E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Minha mãe mandou a gente dormir. É uma moça que nos conta. Olá, Aninha. Todos os nomes estão trocados, ok. Aqui, quem fala é a fulana de Jaraguá do Sul. E agora, quem conta o relato é a minha mãe, Beltrana. Os nomes estão trocados, mas beleza, não sei, né? Esse relato aconteceu na casa da minha avó. E a minha mãe e a minha tia, Mary, elas tinham 10 anos de idade nessa época. Agora, o relato nas palavras da minha mãe. Ok, vamos lá, a mãe dela contando. Quando eu e minha irmã Mary tínhamos 10 anos, mais ou menos, nós morávamos com a minha mãe, com meu pai e mais dois irmãos, na casa que ficava no morro, com uma floresta enorme na parte de trás, como a minha filha descreveu no relato anterior. Eu não lembro do relato anterior, mas enfim. Essa casa tem muitos relatos, muitas coisas sobrenaturais, acredito, que passamos na minha infância. E na infância dos meus irmãos também. Nós não esquecemos essas coisas até hoje. Me dá calafrio só de lembrar. Mas, dá calafrio só de lembrar, mas para contar para os assombrados vale a pena. Mas vamos agora sim ao relato. Eu e a Mary, Mary, estávamos em um dia de semana, na parte de baixo da casa, onde o meu pai havia construído a cozinha, e lá tinha uma TV pequenininha, onde minha mãe assistia, uma TV pequenininha que minha mãe assistia quando estava na parte de baixo da casa, e principalmente quando estava cozinhando. Aquele dia, já era tarde, e eu e a Mary fomos para baixo, para assistir TV, pois lá minha mãe não ia escutar, e pretendíamos escutar baixinho, não fazer barulho, para não apanharmos, porque a nossa mãe era muito brava. Quando fizemos um barulho quase inaudível, e aí a minha mãe escutou ainda, e veio até o pé da escada e gritou lá de cima. Eu não falei que era para vocês irem dormir? Ah tá, ela falou isso. Eu não falei que era para vocês irem dormir? Fiquem aí, que daqui a pouco vocês vão ver alguma coisa. Depois disso, ela voltou para dormir, e escutamos ela entrar no quarto e deitar. Logo após, eu e a Mary escutamos na escada, como se fosse uma pessoa, com passos muito fortes. Essa pessoa desceu as escadas, e arrastando algo muito pesado junto com ela, como se fosse uma cadeira. Nós saímos correndo em direção à escada, para ver se era alguém da família. E não era nada, Ana do céu, não tinha ninguém. Depois disso, foi pernas para que te quero. Nós corremos para a nossa cama e ficamos lá embaixo das cobertas em silêncio, sem nem respirar direito de tanto medo. No outro dia, contamos para a nossa mãe o que aconteceu, e ela só nos disse, eu avisei. Agora sou a fulana de novo aqui, e te agradeço muito por contar tão maravilhosamente os relatos da minha família. Um beijão. Um beijo para você, muito obrigada. E o que eu penso é o seguinte, será que a sua mãe já não sabia que acontecia alguma coisa na casa? Por isso ela era tão brava, e não queria que vocês assistissem TV até tarde, ou ficassem zanzando pela casa, depois de um certo horário, porque ela sabia o que poderia acontecer, e queria evitar que isso acontecesse com vocês, mas de uma forma assim, sem querer explicar, na verdade, o que estava acontecendo. Ela não queria falar, às vezes até para não parecer doida, vai saber, né? Tem muita gente que evita falar de assombração, por não querer parecer doido. Mas ela queria evitar, por isso que ela era tão ferrenha, talvez, em não deixar vocês assistirem TV, ou ficar acordada até tarde. E por isso ela falou com tanta certeza, tipo, fiquem aí que daqui a pouco vocês vão ver alguma coisa. E vocês realmente viram, será que ela sabia que alguma coisa realmente poderia acontecer? As coisas apareciam ali, ou não? Foi ela falou, jogou no ar aleatoriamente assim, e aí realmente aconteceu por praga de mãe, sabe? Aquelas coisas. Então, não sei. O que vocês acham? Digam aí, deixem suas opiniões. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.